Oi gente FoxBank Gamer, eu estou vendo vocês, eu estou aqui para jogar um jogo de Scott Cown que é Final Fantasy 3 Vamos lá começar Vamos ver que é isso do FoxBank, eu vou ver E aí Vamos ver que é isso do FoxBank Não, não é o número 2 Não é o número 2 Não é o número 2 Cadê ele? Ele é Springtrap 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 Gente, quando eu achar o Springtrap, eu volto com vocês Mas gente, eu voltei aqui com vocês Demorou um pouco, você sabe que demorou muito Faz um sourdure Música Que isso vai ter Quincade 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 Eu não vou acreditar que nós achamos um, um real, um, uh, uh, gotta ir, man. Uh, well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, we'll leave you with some of this great audio that I found. Talk to you later, man. Uh, hello? Hello, hello? Uh, welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. Uh, these tapes will remind you with much needed information on how to handle slash climb into slash climb out of mascot costume. Right now, we have two specially designed suits that double as animatronic and suits. So please pay close attention while learning how to operate these suits as accidents slash injuries slash death slash irreparable and grotesque paintings can occur. First of all, to study how to operate the mascots when they are in animatronic form. For each of operations, the animatronics are set to turn and walk towards sound heat. This is an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash crowd fleeting value. To change the animatronics to suit moment, insert and turn firmly the hands crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic form. Oh, kids, they don't got me to last time! Providing roads to climb inside. Please make sure the spring locks are fastened tight to ensure the animatronic device will remain fixed. We will cover this in more detail in tomorrow's session. Remember to smile toward the face of Freddy Fazbear's Pizza. Hi, Mom! Omaha daughter Vai embora coelho, vai embora, vai embora, vai embora, aqui não é o seu lugar, pode ir embora, pode ir embora, não quero ver seu rosto horroroso, purple guy, eu não vou fazer nada, pode ir embora, vai embora, eu não quero, três da manhã, tem que chegar seis, vai embora, seu, green trap, Game over, como é que tranca aquela porcaria da ventilação? Não, fácil, vai, vai para cá, pode ir embora, três, dois, quatro, eu estou olhando para você, Lastasz, pode cair, você vai cair, o problema éduo, sai embora, cadê ele, cadê ele? E ela tá lá Tem outro vídeo Porcaria, porcaria. Porcaria, porcaria, porcaria. 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 Porcaria, porcaria.